A solenidade aconteceu na sala de conselhos e reuniu procuradores ativos e aposentados, convidados e a vice-reitora da Universidade, Graciela Bonzol de Muniz. As atividades da Procuradoria se iniciaram em 1988, graças ao procurador João Augusto Fleury. E à vista dessa possibilidade, nós criamos um projeto e oferecemos ao reitor que acabou por assinar, colher esse nosso projeto, nós implantamos a Procuradoria Federal na Universidade Federal do Paraná. Estiveram presentes na cerimônia quatro procuradores empossados na época e que continuam em exercício, entre eles Rosângela da Piedade e Bentivoglio dos Santos. Por uma decisão do reitor à época, professor Riad Salamuni, nós fomos convocados para tomar posse no cargo de procurador e iniciar as nossas atividades aqui, há exatos 30 anos. Então, hoje a gente resolveu comemorar esses 30 anos trazendo pessoas que estão aposentadas, procuradores que não estão mais em exercício e desses, quatro ainda estão em pleno exercício aqui na UFR e na Procuradoria Federal no Estado do Paraná. A solenidade iniciou com uma apresentação musical. Em seguida, os procuradores fizeram um pequeno discurso, seguidos pela vice-reitora Graciela, que agradeceu aos procuradores pelos 30 anos de serviços prestados à Universidade. Este é o momento de comemorar, comemorar os 30 anos, comemorar os desafios superados, comemorar vitórias que já aconteceram e nas que virão. Este é o momento de fluir. Cumprimento a todos e a cada um de vocês por tudo o que vocês fizeram para a nossa Universidade e que tenham certeza que continuarão fazendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL